muito bem então muito boa tarde a todos e todas em primeiro lugar, muito obrigada Carol por estar aqui, é um prazer enorme ter você sempre é muito bom trocar com você e eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite hoje a gente hoje vai fazer a nossa vigésima oitava oficina Wikimedia Educação, pra quem não me conhece eu sou Amanda Jurno sou atual gestora de educação e difusão científica aqui no movimento Brasil e pras pessoas que não costumam vir aqui com bastante frequência vale ressaltar o que são essas oficinas que nós realizamos uma vez ao mês, é um espaço pra trocar experiências entre os educadores que estão interessados em usar os projetos Wikimedia com seus estudantes então essa é uma forma que a gente encontrou de ter um espaço em que a comunidade se reúna todos no mesmo espaço tempo, no espaço digital, ainda que seja mas que a gente possa ter esse lugar em que a gente está ao mesmo tempo e trocando de forma síncrona essas experiências porque que a gente organiza essas oficinas? É pra oferecer esse apoio aos educadores né? Pra pensar e estimular formatos alternativos de ensino usando as plataformas digitais pra que a gente possa pensar de forma coletiva formatos possíveis de programas de educação que é uma troca com os colegas ver o que que tem sido feito o que que pode ser feito o que que é possível melhorar o que que precisa melhorar né? Formar essa rede de pessoas interessadas no mesmo objetivo e entender quais são os nossos desafios e buscar soluções de forma conjunta então eu convido a todos a se apresentarem no chat esse é um espaço colaborativo assim como os projetos fake media então eu peço que vocês usem o chat pra se apresentarem dizerem quais são os seus interesses por que vocês estão aqui se vocês frequentam e principalmente se vocês frequentam a oficina né? vocês são novos por aqui e principalmente deixar perguntas né? pra que a gente possa fazer esse diálogo ao final das apresentações na programação de hoje a gente tá tendo essa pequena fala de boas-vindas em seguida a gente vai ter uma fala da professora Carolina Garcia Mendes professora de história moderna e contemporânea na Universidade Federal de Mato Grosso a Carolina vai falar sobre a extensão universitária e a Wikipédia o projeto Mato Grosso na Wiki em seguida eu vou apresentar pra vocês o Wiki Conecta um curso voltado pra educadores da extensão universitária depois dessas duas apresentações a gente abre pra uma discussão que pode ser ou não sobre as apresentações que foram feitas anteriormente vale relembrar que a gente tem uma série de materiais de apoio disponíveis pra vocês usarem com seus estudantes ou usarem pra se aprofundar um pouco mais nos projetos Wikimedia e na edição temos a brochura produzida pelo pessoal do Wikimovimento Brasil a Wikipédia de A a Z temos os vídeos tutoriais que também foram produzidos pela equipe do Wikimovimento Brasil que estão disponíveis tanto no Commons como no nosso YouTube temos nosso portal das oficinas Wikimedia de educação que tem essa carinha e que serve como esse espaço de rede de apoio na Wikiversidade que é um dos projetos Wikimedia lá vocês encontram todos os conteúdos dos 27 encontros anteriores em breve o conteúdo deste encontro vai estar lá também vocês também encontram materiais de apoio e uma lista de participantes se você ainda não assinou por favor não deixe de assinar também temos um boletim mensal que é publicado no começo do mês é chamado WMB e Educação ele também é publicado na Wikiversidade mas é enviado também por e-mail então se você quiser receber esse boletim por e-mail basta escrever para mim amandajurno arroba wmnobrasil.org ou educação arroba wmnobrasil.org que a gente inclui vocês no mailing de envio deste boletim além disso nós temos um canal no Slack que serve como esse canal de contato direto se vocês quiserem ser inseridos nesse canal basta escrever ou para mim ou para educação arroba wmnobrasil ou então para wmnobrasil arroba wmnobrasil.org que a gente insere vocês no canal se precisarem de certificado de participação deste evento nós também damos basta escrever para eventos arroba wmnobrasil.org que a gente envia em até uma semana mais ou menos o certificado de vocês tudo bem? bom então esse espaço é de vocês por favor sintam-se à vontade façam uso e eu gostaria de passar a palavra para a professora Carolina Garcia Mendes que é professora da área de história moderna e contemporânea no curso de história da Universidade Federal de Mato Grosso Carolina possui doutorado em história moderna pela USP e tem interesse em história da cultura escrita história moderna e humanidades digitais ela atualmente coordena o projeto Mato Grosso na Wiki e vai falar hoje sobre a extensão universitária e a Wikipédia o projeto Mato Grosso na Wiki Carol tem sido um prazer enorme trocar com você ao longo desses últimos meses e muito obrigada por ter aceitado estar aqui hoje a palavra é sua obrigada Amanda obrigada pelo convite fico muito feliz em fazer parte de uma oficina que ao final foi a responsável por fazer eu conhecer o projeto da Wiki então eu comecei por ela e fico muito feliz em ter sido convidada aqui espero contribuir com vocês com esse projeto que está no início ainda quem estava aqui um pouquinho antes do início da nossa gravação sabe que eu e os meus alunos estamos aprendendo ainda a lidar com tudo como tudo funciona na UIPED no ICOMOS então eu vou compartilhar com vocês alguns slides que eu preparei e acho que está certinho então como Amanda disse eu comecei há dois meses esse projeto na UFMT eu sou professora lá apenas um ano então a gente teve agora a extensão como uma hora obrigatória que os alunos tem que cumprir e esse projeto junto com alguns outros faz parte agora das opções que os alunos tem em trabalhar com extensão universitária na UFMT no curso de história né então deixa eu ir passando aqui deixa eu ver como fica mais fácil eu preparei algumas questões para a gente pensar né primeiro como surgiu esse interesse a partir como eu disse da oficina mas de como começou o interesse em trabalhar com o IC depois como foi elaborar esse projeto de extensão para os nossos alunos as ações que a gente já teve no projeto até agora e alguns desafios que a gente vem encarando né nesses slides ainda não vai sequer constar o desafio dessa semana que foi quase perder o nosso verbete mas eu vou conversando com vocês sobre isso porque da mesma forma que nós estamos começando eu espero que outros professores se entusiasmem com a ideia de trabalhar com a Wikipedia e com a Wiki com os alunos na extensão então em primeiro lugar e eu vou ilustrar os nossos slides aqui com imagens que os nossos alunos do projeto já colocaram no Wikicomons né então essa primeira imagem aqui é uma estátua da cidade de uma personagem popular na cidade que se chama Maria Taquara então essa é uma estátua do centro da cidade e já está no Wikicomons colocada lá por algum estudante do nosso projeto então como eu disse meu interesse no trabalhar com a Wikipedia surgiu justamente assistindo a oficina da Wikiducação imagino que há pelo menos dois anos quando a professora Flávia Varela ela começava a falar do Mais Teoriana da História na Wiki e na mesma oficina se não me engano foi na mesma oficina o professor Luiz Felipe Silveiro Lima que é de História Moderna é um colega nós sempre estamos em eventos de História Moderna juntos ele também trabalhou com verbetes da Wikipédia como avaliação na disciplina de História Moderna então ele apresentou de que maneira foram realizadas as avaliações como isso foi trabalhado com os alunos e eu achei isso tudo muito interessante muito diferente do que eu estava acostumada a ter na universidade e me chamou muita atenção como que esses resultados chegam ao público comum é uma questão que a gente sempre debate na universidade pública que o nosso trabalho fica restrito à própria universidade então quando eu vi esses dois projetos o do Luiz Felipe foi pontual que eu saiba foi em uma disciplina que ele usou acho que o professor Bruno também mas o projeto da professora Flávia Varela é um projeto que até hoje está rendendo muitos frutos continua muito ativo eu acompanho também e acho sensacional tudo que eles fazem e foi a partir dessas ideias que eu comecei a me interessar pensei primeiro num projeto de pós-doutorado e depois quando eu entrei no concurso do FMT eu resolvi colocar isso em prática em primeiro lugar eu pensei em trabalhar como o próprio professor Luiz Felipe trabalhando na minha matéria de história moderna mas eu percebi que os alunos eles não tinham nenhuma familiaridade com a UIC quando eu sei mais que todo mundo num grupo é sinal que ninguém sabe nada porque eles de fato não sabiam como funcionava como editava e a partir do apoio que eu recebi do UIC Movimento é que eu falei bom então eu consigo montar um projeto que seja agora não relacionado à história moderna em si porque eu acho que vai ficar muito restrito à disciplina e talvez não empolgue tanto eles num primeiro momento escrever sobre temas de história moderna talvez empolgue eles muito mais escrever sobre questões do cotidiano deles que faz parte do dia a dia de Cuiabá e do dia a dia das cidades de onde eles são então a ideia comecei pensando em história moderna mas parti para algo mais amplo percebendo inclusive que existe uma falta de verbetes sobre Mato Grosso na Wikipédia existe tudo que eles traziam para mim sobre cultura de Cuiabá e cultura matogrossense eu não encontrava na Wikipédia coisas muito simples e às vezes o que a gente encontra são verbetes muito pequenos muito pontuais com falta de referências então foi as duas os primeiros objetivos foi trabalhar com o WIC e pensar a cultura de Mato Grosso para fazer isso e então eu abri um projeto com a ajuda dos colegas do departamento houve a curricularização da extensão isso está acontecendo em todas as universidades públicas que eu saiba e a nossa aconteceu esse ano então eu elaborei esse projeto e pensando assim que os estudantes pudessem escrever sobre o que fizesse mais sentido para eles desde aspectos gerais de Cuiabá e da cidade deles os próprios municípios os verbetes dos municípios eles são muito pequenos sem referências então eu vejo que eles estão trabalhando sempre em alguma coisa que eu propus e o município deles como eles estarem fazendo essa ação de começar a pensar referências para os municípios deles também então foi essa a ideia original trabalhar com o Mato Grosso de maneira geral porque eu percebi que os verbetes eles ou não existiam ou eles eram muito restritos muito pequenos e sem referências então a ideia inicial do projeto de extensão foram 30 estudantes eu abri 30 vagas como a gente tem quatro turmas quatro semestres matriculados todos eles precisam de uma carga horária de extensão então eu abri uma quantidade grande de vagas o outro professor que está trabalhando com história e cinema também abriu mais 30 vagas a gente pensou numa quantidade grande para abarcar esses alunos que precisam cumprir as horas de extensão então a proposta inicial foram esses 30 estudantes 12 meses de projeto e 160 horas aí pensando em oficinas pesquisa de verbetes pesquisa de referências elaboração de verbetes e até algumas pequenas viagens pequenos trajetos que a gente faça para tirar foto e para conhecer algum local que necessite de verbete então a ideia inicial foi essa num segundo momento a ideia do projeto também é trabalhar com oficinas para professores da rede básica de ensino então a ideia é que depois que eles aprenderem a editar e o funcionamento da wiki que a gente consiga elaborar ao menos uma oficina para que professores da rede pública possam participar e aí né tirar um pouco desse preconceito que existe com a wiki os alunos chegam com esse preconceito na universidade então quando a gente fala de wiki no ensino superior eles olham assustados assim nossa mas pode como que isso funciona então a ideia é levar essa discussão posteriormente para os professores da rede básica de ensino trabalhamos com algumas desistências porque os alunos um dos desafios é essa coisa do virtual é organizar e ver o que cada um está fazendo então houve algumas desistências eu estou deixando essas 30 vagas elas estão em 25 aí chegam mais dois aí saem mais dois e a gente está trabalhando dessa forma também porque como eu disse por ser um evento uma atividade online a gente também deixa eles bastante livres para escreverem quando e como eles puderem mas existe uma cobrança mínima de que algo esteja sendo feito então quando eles percebem que eles não vão conseguir fazer aí alguns estão deixando e outros estão chegando a gente está aí nas 25 27 alunos e tem transcorrido muito bem nesses dois meses dessa forma eu também trabalhei com uma lista inicial de verbetes com eles porque enfim quando a gente não tem nenhuma noção de como começar achei que incentivar a partir de alguns temas que eles se interessassem faria sentido então verbetes desde ritmos musicais ou algum local alguma igreja alguns museus por isso que eu falei também instituições de cultura ou instituições históricas a gente tem um núcleo de documentação dentro do FMT que é muito importante para o estado e não tinha verbete a gente tem o arquivo público de Mato Grosso que não tinha verbete então foi a partir desses temas que eu passei para eles a lista fiquem à vontade para escrever sobre o que quiserem mas se vocês não tiverem nenhuma ideia do que fazer a lista está aqui e a gente vai trabalhando com ela e vem dando certo a gente já tem aí alguns verbetes que eu vou falar para vocês também a gente também vem se comunicando por WhatsApp eu achei que era a maneira mais fácil de falar com eles porque é uma geração que não lê e-mail que não vai me responder e-mail então o WhatsApp tem sido muito mais dinâmico mais fácil de dar e marcar as coisas com eles também eu comecei com uma pasta no Google Drive onde a gente tinha arquivos para cada verbete mas eu vi que não deu muito certo porque eles não utilizam as pastas do Google Drive eles vêm escrevendo no próprio computador e depois eu tenho insistido muito para que eles façam primeiro na página de testes porque quando se começa a escrever na Wiki e você vê o texto pronto eles querem muito publicar fica muito uma ansiedade de publicar só que aí a gente tem os problemas de que o verbete pode não passar pelo crivo da comunidade então eu venho insistindo muito para que eles façam primeiro na página de testes e agora a partir da resposta da comunidade de receber algumas etiquetas e de aviso eles estão entendendo que o mais fácil para a gente manter os verbetes e construí-los melhor é usar a página de testes e isso vem sendo feito agora então a pasta do Google Drive ela serve mais para a gente tentar organizar as atividades e os textos acadêmicos que eu vinha tentando discutir pelo menos um por mês o primeiro foi o da própria Flávia Varela depois a gente trabalhou com o do Lucas sobre a ditadura militar e a discussão nas páginas de discussão da Wiki para entender como que a sociedade também a partir do que a gente vê naquelas páginas de discussão a gente também vê movimentos da sociedade atuando ali então a ideia também é discutir algum texto acadêmico uma vez por mês para eles terem esse embasamento teórico mesmo a respeito da discussão de o que vem acontecendo sobre a Wikipédia no ensino superior então eu organizei dessa forma algumas coisas eu vejo que dão certo outras não e aí eu vou modificando conforme elas eu percebo que funcionam ou não e tivemos também duas oficinas que a Amanda nos ofereceu uma sobre Wikicomons e uma sobre a Wikipédia trouxe até para a gente os nossos prints da Wikipédia inclusive a gente tem um professor da estadual de Mato Grosso também que está acompanhando o projeto ele até fez a primeira oficina ele vem trabalhando com humanidades digitais na estadual de Mato Grosso e pretende também trabalhar de alguma forma com a Wikipédia então ele também está acompanhando o nosso projeto essa é a segunda oficina já tinha menos gente também acho muito natural que eles enfim se organizem sábado da tarde a banda a gente sabe que é natural que isso aconteça mas mesmo assim no nosso grupo de WhatsApp eles vêm se se comunicando e a gente discute bastante a respeito dessa busca pelas referências como eu disse e tem sido uma busca meio complicada na na universidade mas fizemos as duas oficinas eles têm colocado muitas imagens no ICOMOS porque de fato faltam imagens então locais assim muito tradicionais da própria cidade de Cuiabá que é a capital do estado a gente não tem as imagens então eles vêm colocando as imagens vêm se organizando para tirar melhores fotos dos locais né e tem dado certo nesses dois meses dessa forma quais são as atividades que a gente fez até o momento né primeiro nós aproveitamos um projeto de extensão que vinha acontecendo também no curso que é o projeto de Sankofa sobre cultura afro-brasileira na cidade de Cuiabá na região da cidade então nós acompanhamos por exemplo a lavagem das escadarias da igreja de Nossa Senhora do Rosário nós fomos na festa da banana na comunidade colombola de mata-cavalo inclusive essa festa rendeu um bom verbete a respeito da comunidade que não existia ainda então o aluno fez esse verbete do zero colocou as próprias imagens e ficou um verbete bem legal nós também fomos ao parque Mãe Bonifácia que é onde foi tirada essa foto foi a Amile mesmo que o Lucas estava comentando que tirou essa foto é uma estátua que existe dessa Mãe Bonifácia no centro do parque que não tinha nenhuma imagem da estátua que é uma estátua muito bonita e não havia nenhuma imagem então hoje a gente tem várias imagens graças a ida ao parque e acompanhamos então essas atividades nossa proposta é ir até o sítio arqueológico de Santa Elina que está na lista do Week Loves Monuments desse mês ele está como abrigo de Santa Elina nossa ideia é ir lá até literalmente no dia 30 quem sabe a gente consegue e coloca as imagens no concurso mas ainda não é certeza que a gente vá mas a ideia é tentar fazer essas pequenas viagens também para colocar mais imagens a respeito também para os alunos conhecerem eles nem eles quer sabiam que a gente tinha um sítio arqueológico tão famoso tão perto de Cuiabá então também vamos ver se a gente consegue ir e aos 45 do segundo tempo colocar uma imagem no concurso de um sítio arqueológico bastante importante os verbetes que nós construímos até agora o Equipo Público de Mato Grosso que é um verbete que nem constava na minha lista porque eu não imaginei que não existisse então quando a gente tem vários estagiários fazendo estágio no arquivo público então quando eles me disseram que se poderiam escrever e aí fizeram o verbete ele ainda está bastante com texto institucional se vocês forem lá é uma questão que a gente vem trabalhando mas ele foi publicado e ele está a comunidade o aceitou muito bem então mas o texto as referências ainda estão bastante institucionais se vocês forem até lá o Museu do Morro da Caixa d'Água Velha é um museu no centro da cidade que foi construído literalmente dentro de uma de um reservatório de água foi um verbete que foi publicado diretamente sem passar pela página de testes então se vocês entrarem lá hoje vai haver as etiquetazinhas de que há poucas referências não cobrem todo o conteúdo e elas estão lá ainda e eu pretendo que nós a gente resolva isso em breve mas elas ainda estão lá a comunidade colombola de mata-cavalo foi um verbete que que quase foi eliminado ele foi acusado de não ser notório o suficiente mas isso nós não nós não fizemos nada porque a própria comunidade respondeu imediatamente eu só fui ver quando a comunidade já havia respondido o o iquipedista que sugeriu que ele não era notório a comunidade já tinha dito como não é notório se é uma comunidade colombola registrada na Fundação Palmares então assim isso a gente não precisou fazer nada inclusive a gente tem a edição agora o iquipedista está muito bonito muito bem organizado porque a comunidade organizou não foram não fomos nós nós montamos ele ficou bem quadradinho com textos meio assim e a comunidade deixou ele super bonito agora não fomos nós agradeço muito quem quem tomou a frente disso deixou o iquipedista muito bonito e o Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães a gente pensou primeiro em colocar enquanto um tópico da cidade de Chapada mas depois a gente percebeu que já existia um verbete de outros festivais e aí montamos o aluno montou o verbete do festival também acho que ficou um verbete bem legal e diferente dos outros a gente tem várias fontes sites de notícia tratando do festival então ficou uma referência mais diversas do que por exemplo o arquivo público que ainda tem está muito focado no próprio site do arquivo verbetes em processo de construção essa foto é do museu da caixa d'água que eu estava falando agora então era um reservatório de água a gente tem até a marca da água até onde a água ia e agora virou uma instituição de cultura alguns verbetes que estão em construção e ampliação o cine teatro a gente não tem um verbete sobre ele bozó é um jogo muito popular em Mato Grosso todas as crianças e adolescentes e eles os estudantes jogam e pra mim desconhecido fora de Mato Grosso eu não fazia ideia esse verbete do Nedir que é esse núcleo de documentação era um verbete que eu vinha comentando um pouquinho antes do início da gravação sobre a quase eliminação rápida que ele recebeu porque nós temos alguma dificuldade em encontrar referências que não sejam institucionais a respeito desse núcleo de documentação ele é muito importante mas por ser vinculado ao FMT acaba que a gente conseguiu referências da UFMT e aí foi um verbete acusado de publicidade de que a gente estaria fazendo publicidade de uma instituição então eu espero que a Amanda moveu a pedir ajuda e alguém pediu pra que não fosse eliminado rapidamente que fosse eliminado por consenso se fosse o caso então eu acho que a gente vai conseguir salvar mas se não salvamos tudo bem a gente vai fazer ele de novo e melhorar e ele vai ser publicado em algum momento um museu de arte e cultura popular que eu comentei que a Milene ela faz estágio lá e vem escrevendo um verbete o SESC Arsenal é uma instituição de cultura aqui um local turístico de cultura e vários outros verbetes inclusive de municípios que eles vêm trabalhando e que às vezes eles aparecem assim professora escrevi isso aqui posso publicar ver o que você acha porque eles estão bastante empolgados alguns fazem por conta do projeto super esperado mas outros também atuantes na produção dos verbetes isso tem sido bem legal os desafios que a gente vem encontrando essa foto também é do Parque Mãe Bonifácia e está no Wikicomons os desafios que eu venho passando primeiro é a questão da organização mesmo das atividades o virtual deixa os estudantes bastante livres e aí a gente tem que se eles não se organizarem para fazer acaba que outras coisas vão passando na frente e o projeto fica de lado então eu tenho eu venho cobrando pedindo para que eles publiquem numa planilha o que foi feito na quinzena tal explicando o que vem sendo organizado se vem sendo feito pesquisa ou se coloquem na página de teste para eu ver o que está acontecendo mas eu acho que isso é uma questão da organização online mesmo também e de adaptação que a gente vem passando nós estamos na FMT com semestres muito corridos nós estamos terminando o primeiro semestre de 2023 agora em outubro em novembro nós começamos o segundo semestre 2023 então o calendário está muito corrido e eu sei também que eles estão passando por por esses problemas mesmo de falta de tempo de excesso de trabalho então isso está sendo muito por enquanto muito tranquilo de resolver mas é a questão do virtual mesmo de não haver um local físico para nós nos reunirmos sempre e haver uma cobrança efetiva de atividades então é o primeiro ponto de desafios aí para se organizar segundo como eu disse é a notoriedade da instituição então nós temos alguma dificuldade de encontrar referências para além dos sites institucionais e isso faz com que a gente receba esses avisos de que o verbete pode ser publicitário ou ele não pode ser notório o suficiente mesmo a gente sabendo que é extremamente notório nós estamos escrevendo por exemplo sobre o teatro do FMT que foi durante algum tempo o único teatro do estado um dos maiores do estado até hoje que vem da década de 70 mas a gente tem dificuldade de encontrar referências secundárias e que não sejam institucionais então são temas que a gente vem conversando e organizando com os alunos mas eu acho que em dois meses a gente já construiu muita coisa eu estou bastante feliz com os resultados que a gente vem alcançando ontem eu nem consegui colocar nos slides mas um aluno me enviou o verbete que ele construiu sobre a terra indígena ponte de pedra se vocês procurarem está um verbete muito bonito eu acho que dificilmente ele vai receber alguma etiqueta porque ficou muito organizado eu fiquei muito impressionada eu falei nossa onde surgiu esse verbete ficou lindo então assim eles estão trabalhando por conta se alguns eu tenho que ficar perguntando o que eles estão fazendo outros estão fazendo por conta porque é algum tema que chama a atenção e a gente sabe que esses temas como a comunidade quilombola as terras indígenas a gente tem muito pouca coisa especialmente Mato Grosso então quando eles trazem esse tipo de verbetes assim construídos eu fico muito muito feliz e vem dando certo eu acho que em dois meses a gente já fez bastante coisa é mas é isso eu não sei se você tem alguma coisa ah acho que ah estão colocando aqui os verbetes legal depois vocês me falam se eu estou correta em achar que esses verbetes se eu estou muito coruja nesse verbete ou se ele de fato ficou muito bonitinho mesmo mas é espero que que esse projeto como vocês viram é um projeto de uma pessoa que é uma iniciante na na wiki né é uma pessoa que nunca tinha editado um verbete até dois anos atrás e hoje mal sabe colocar ainda de fato organizar um verbete de maneira adequada mas vem dando certo a partir de um apoio que eu recebo do wiki movimento que é fundamental mas também de de alunos interessados e de apoio institucional também é finalizo o meu os meus slides como nosso crachazinho os alunos pediram um crachá para que eles tirassem foto e as pessoas não ficassem estranhando porque que eles estavam tirando foto de algum lugar no meio da cidade então a gente tem um crachazinho e sigo a disposição também para ajudar ou para responder dúvidas e participar dos eventos para levar a palavra da wiki em outros locais tá bom Amanda muito obrigada pelo convite e muito obrigada ao wiki movimento também pelo apoio das oficinas e de nos auxiliar quando a gente precisa e dar uma pelo amor de Deus não apaga esse verdejo me ajuda Amanda e tem dado certo Amanda muito obrigada e obrigada pelo convite gente ai maravilhoso Carol muito bom muito bom ver os frutos aqui nessa apresentação já convido a todos para irem colocando as suas questões elogios aos verbetes da coruja porque é muito legal o seu projeto realmente é um projeto muito legal vou passar então para a segunda apresentação e daí ao final a gente faz a discussão então o pessoal tem tempo aí também de escrever as questões bom a segunda apresentação do de hoje vai ser feita por mim e eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e na verdade é é um pré-lançamento de um projeto que a gente tem desenvolvido ao longo do ano deixa eu colocar aqui o nomezinho essa vocês estão vendo a tela já o título da apresentação que eu coloquei apresentando e que conecta um curso voltado para educadores da extensão universitária então antes de começar eu vou compartilhar com vocês esse videozinho me falem por favor se vocês vão ouvir estão ouvindo o áudio não ainda não deixa eu tentar meu fone ser olá eu sou Amanda Jurno agora sim sim olá eu sou Amanda Jurno do Wikimovimento Brasil e venho te fazer um convite venha conhecer o Wikiconecta um curso gratuito voltado para educadores e educadoras que pretendem usar a Wikipédia e outros projetos Wikimedia na extensão universitária nosso objetivo é te ajudar a ter ideias e a ser capaz de montar seus próprios programas de educação usando os projetos Wikimedia com seus estudantes sabemos o quanto a rotina da universidade é sobrecarregada por isso estamos aqui para te ajudar a navegar as águas desse imenso oceano do conhecimento livre vem comigo que vergonha mas pelo bem do conhecimento livre a gente coloca o nosso rosto deixa eu compartilhar aqui bom então esse é o Wikiconecta é um projeto que foi desenvolvido ao longo do do ano né a ideia é que a gente faça o lançamento na semana que vem e aí eu queria vir aqui hoje contar um pouquinho para vocês sobre como foi esse processo como está sendo esse processo então a ideia do Wikiconecta ela surge a partir justamente da curricularização da extensão que a Carol mencionou aqui né para quem não sabe o que é a curricularização da extensão é uma a extensão universitária que é um dos três pilares da universidade brasileira né junto à pesquisa e ao ensino a extensão universitária acabava sempre sempre sendo um patinho feio assim dentro da universidade né eram poucos professores que realmente se dedicavam a ela ela dava muito trabalho e acabava ficando um pouco de lado aí no dia a dia da universidade e desde 2018 foi aprovada uma lei em que essa essa extensão ela passa a não ser somente ser obrigatória mas como passa essa obrigatória um percentual fixo dos cursos de graduação do tempo que o aluno dedica no curso de graduação deve ser cumprido em cursos de extensão né então agora em 2023 acabava acaba o período né em que os professores tem para se adaptar essa nova realidade do ensino e e um monte de professores estavam buscando ações para fazer a extensão né fazer extensão significa devolver para a sociedade algo que é produzido na universidade né então os projetos de extensão eles visam ser esse encontro com a sociedade que contém e mantém a universidade né e como fazer isso em muitos cursos então quando você pega cursos que tem um viés um pouco mais prático trabalhar a extensão sempre foi algo um pouco mais tranquilo mas você pega cursos que são historicamente mais teóricos né como por exemplo filosofia a própria história né como que você trabalha a extensão universitária é um pouco mais complicado e ao longo da nossa experiência com os educadores a gente tem visto que os projetos de midi eles são um ótimo espaço para realizar a extensão universitária e aí a gente pensou por que não então criar um curso para ajudar esses professores a entrarem nesse universo que é muito complexo é um universo muito diferente do universo acadêmico né tem suas regras próprias tem suas as suas particularidades então a gente pensou em organizar esse conteúdo que ficasse disponível de forma online gratuita e que os professores pudessem fazê-lo encaixando aí na sua rotina né então é esse foi o grande objetivo do e-conecta então para não ficar aqui falando muito para vocês eu vou mostrar um pouquinho para vocês do curso e depois eu volto falando como que foi o processo de criação tá bom então quando vocês entram no link do curso que depois eu vou colocar para vocês aqui no chat a gente tem aqui essa arte maravilhosa que foi produzida pela nossa gestora de comunicação Valéria Recende com o nome do curso que também foi criado por ela e a gente tem informações sobre o que é esse curso né sobre o que os educadores vão aprender sobre quem criou esse curso então por exemplo o grande objetivo com o e-conecta é que os participantes tenham ideias para desenvolver as atividades na extensão que eles consigam editar de forma básica quatro projetos da Wikimedia sendo eles a Wikipédia Wikidata Wikimedia Commons e a Wikiversidade que eles consigam desenvolver seus próprios programas de Wikiducação que eles saibam encontrar informações mais avançadas sobre os projetos do Wikimedia e que eles saibam como pedir financiamento para desenvolver esses projetos de Wikiducação aí logo abaixo a gente tem um sumário clicável com todos os módulos e também tem um botão de acessar o curso para participar do curso é preciso realizar uma pequena inscrição ela não é obrigatória mas ela é muito recomendada para isso eu preciso criar uma conta é fazer a sua inscrição no dashboard do curso e em seguida acessar o conteúdo o certificado de conclusão ele é opcional mas ele é ele está disponível e é um certificado de 20 horas tá então esse esse certificado depois ele pode ser usado por exemplo para progressão de carreira né para para algum objetivo que os educadores possam ter e aqui vai ter um tutorial específico como fazer esse pedido bom então a gente entra aqui nos módulos ao começar ao clicar aqui nos módulos vocês tem um vídeo de boas-vindas eu vou colocar um pedacinho aqui só para vocês verem qual que é o tom dos vídeos e aí imagino que você seja uma pessoa interessada no potencial científico e educacional dos projetos Wikimedia seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Wikiconecta este curso é para você eu sou Amanda Jô do Wikimovimento Brasil e vou acompanhá-los ao longo deste processo fique à vontade para nos contactar caso precise de ajuda tenha dúvidas ou encontre problemas o curso é uma iniciativa do Wikimovimento Brasil mas não somente um grande conjunto de Wikimedistas então essa é uma apresentação do curso falando um pouquinho sobre como ele foi realizado sobre o que você vai encontrar nele aqui também é possível ler o conteúdo de texto e isso é uma coisa que a gente prestou bastante atenção ao longo da criação que foi disponibilizar esse conteúdo em formato majoritariamente textual porque a gente sabe que a realidade do Brasil hoje ainda é o acesso via dispositivos móveis então a gente queria que as pessoas que acessassem esse conteúdo por dispositivos móveis e com baixa quantidade de dados elas não gastassem muito desse conteúdo para poder acessar o curso onde quer que elas estivessem então os vídeos eles acabam sendo complementares então nada deste conteúdo em vídeo ele é fundamental a pessoa que desejar passar apenas pelo conteúdo textual ela vai ter todo o conteúdo do texto do curso a gente recomenda claramente que vocês assistam aos vídeos porque daí vocês vão ter a experiência completa mas eles não são necessários a gente tem aqui clicando aqui um vídeo com um tutorial de navegação no iConecta e também assim como o conteúdo das unidades todos os tutoriais também tem uma versão textual então a gente desmembra esses vídeos em prints de tela para que vocês possam voltar e olhar um detalhe específico sem precisar reassistir o vídeo completo ou também se vocês estiverem numa conexão um pouco mais lenta e não quiserem carregar o vídeo deixa eu voltar aqui embaixo que está o botão aqui tem um tutorial explicando como que você acessa o conteúdo e ao clicar em módulos abre um menu inferior com seis abas essas seis abas direcionam para cada um dos seis módulos que compõem o curso o primeiro módulo é um módulo introdutório que conta com uma unidade sobre conhecimento livre uma unidade sobre os projetos e as organizações de mídia uma unidade que vai falar sobre inteligência coletiva e os dados abertos e uma unidade que vai fazer uma introdução a iniciativas e eventos de equimídia nessa unidade aqui em específico nós falamos um pouco sobre o que são as experiências na UIC e nós tivemos o cuidado de colocar aqui o relato de alguns professores que já usam a UIC para que vocês possam começar a entender o que é possível fazer com seus estudantes então às vezes é muito abstrato pensar como que eu vou inserir a Wikimedia como que eu vou inserir a Wikipédia ou os demais projetos nas meias disciplinas na minha no meu projeto de extensão então aqui a gente já começa a trazer um pouquinho desses exemplos para que os educadores possam começar a vislumbrar o que que eles podem fazer com os projetos Wikimedia a navegação também pode ser feita aqui pela lateral direita que abre esse menu clicável então por exemplo aqui nós estamos no módulo 2 que trata da Wikipédia e cada um dos módulos conta também com um videozinho introdutório que vai falar para o participante o que ele vai encontrar ao longo desse módulo então vou também colocar isso aqui só para a gente ter mais uma ideia Olá eu sou a Amanda Jurno do Wikimovimento Brasil e você está começando o módulo 2 dedicado à Wikipédia centenas de milhares de artigos são incluídos editados revisados e aprimorados na Wikipédia todos os dias por uma comunidade com voluntários espalhados por todo o globo trabalhar com a Wikipédia em suas disciplinas é incluir os estudantes nessa rede internacional dedicada à produção de conhecimento livre e de qualidade por isso a Wikipédia é uma das portas de entrada para educadores interessados nos projetos Wikimedia com ela é possível trabalhar várias habilidades fundamentais como alfabetização digital e midiática além da escrita formal e avaliação por pares um dos grandes focos que a gente trabalha ao longo do curso é que aqui não é uma propaganda vazia de usar os projetos Wikimedia por si só há toda uma argumentação com base em estudos que tem sido feitos ao redor do mundo de como o uso dos projetos Wikimedia ele auxilia no trabalho do que algumas pessoas vão chamar de habilidades para o século 21 que nada mais são do que habilidades consideradas por várias organizações e instituições internacionais fundamentais para o profissional do século 21 então esses estudantes que estão na graduação eles são esperados de cumprir uma série de critérios na sua formação e grande parte dessas habilidades que são esperadas desses estudantes podem ser trabalhadas com os projetos Wikimedia dentre elas alfabetização digital e midiática então com a escrita não só na Wikipédia mas no Wikimedia Commons na Wikiversidade no Wikidata não tanto mas é possível trabalhar também essa questão da busca por informações da busca por avaliar de forma crítica aquele texto que você está lendo entender de onde vem a construção textual analisar o que você está lendo com um olhar crítico e não um olhar cego em tempos de uma pandemia de desinformação que a gente está vivendo é fundamental que os estudantes eles consigam olhar para um conteúdo e pensar como que aquele conteúdo foi escrito de onde que vieram aquelas informações como que aquilo foi colocado ali como é produzida a informação de uma forma geral e tudo isso são habilidades que podem ser trabalhadas com os projetos Wikimedia e o nosso objetivo aqui ao longo do curso do curso Wikiconecta também foi mostrar que não só Wikipédia mas os outros projetos Wikimedia também oferecem muita oportunidade para a gente trabalhar essas habilidades é o exemplo por exemplo do Wikidata Wikidata é esse grande banco de dados estruturados da Wikimedia que oferece um super espaço para a gente trabalhar habilidades ligadas a alfabetização computacional que é tão fundamental nos dias de hoje a gente ouve as pessoas falarem muito sobre algoritmos falarem muito sobre dados sobre privacidade mas será que elas estão compreendendo realmente o que que significam essas questões porque é que a gente não pode colocar as nossas informações nas plataformas porque é que a gente não pode disponibilizar nossos dados como é que o Facebook faz dinheiro e outras questões que às vezes não são claras para as pessoas e através do Wikidata é possível trabalhar todas essas habilidades ligadas a esse mundo digital que a gente está vivendo e principalmente a esse mundo algoritmizado então é muito muito legal usar o Wikidata e além de fornecerem uma ferramenta pedagógica para trabalhar acessibilidades os projetos de mídia eles também tornam essas atividades um pouco mais lúdicas eu não sei se lúdica seria a palavra certa mas torna mais leve o processo de aprendizagem o que tem muita cara dos projetos de extensão então é algo que motiva os estudantes que eles se engajam e eles acabam participando de um grande movimento em prol do conhecimento livre porque os projetos Wikimedia eles nada mais são do que um grande grupo de pessoas muito interessadas na difusão e na produção do conhecimento reunidas em torno de algumas plataformas então quando você coloca os seus estudantes para trabalharem com os projetos Wikimedia vocês estão inserindo eles nesse mundo de produção de conhecimento livre que tem tanto a ver com os ideais da universidade especialmente da universidade pública que é produzir esse conhecimento e devolver esse conhecimento que é produzido na universidade para a sociedade bom então aí vocês seguem o menu para ir conhecendo os outros as outras unidades então cada módulo tem uma série de unidades relativas àquele projeto o módulo introdução tem essas informações introdutórias e o sexto módulo traz algumas informações sobre os programas de educação então há um módulo explicando um passo a passo de como criar um programa de Wikimedia também tem um passo a passo de como criar páginas e analisar essas páginas no dashboard tem também informações sobre como buscar financiamento dentro do movimento Wikimedia em tempos em que a gente está com pouco financiamento vindo do governo para a ciência no Brasil ter outras possibilidades de financiamento também é muito interessante para os educadores então aqui a gente traz essas opções de financiamento dentro do movimento Wikimedia e é isso para solicitar a certificação gratuita pelas 20 horas de curso há uma série de atividades que os educadores precisam realizar essas atividades estão sempre vou pegar aqui da Wikimedia localizadas aqui abaixo da última unidade tem o nome de tarefa final aqui porque esse é o formato do módulo do do MOC mas são atividades e essas atividades são uma por módulo com exceção do primeiro módulo então são cinco atividades que precisam ser realizadas para solicitar a certificação gratuita é isso é um curso aberto numa plataforma colaborativa que está aberto também para contribuições e que o nosso grande objetivo com isso é que ele possa ajudar mais professores a realizarem projetos como esse da Carol que apesar de reunir poucos alunos como você disse aí que eu não acho poucos mas que em algum momento eu disse poucos alunos esses poucos alunos estão fazendo uma super diferença porque a partir deles eles estão criando verbetes e criando informação que não existia na internet em português e que quantas pessoas como que a gente quantifica o tanto de pessoas que será impactada por esse conteúdo que está sendo escrito como que essas pequenas atitudes dos estudantes aí no Mato Grosso elas estão criando conhecimento sobre o Brasil que foge ali do que a gente conhece como sendo o Brasil padrão o Brasil sudeste o Brasil Rio de Janeiro São Paulo acaba que na internet em português a gente acaba tendo muitas informações sobre os destinos turísticos do Brasil e o sudeste mas os demais locais do Brasil carecem de informações são desertos informacionais são desertos imagéticos que precisam ser completados que precisam ser disponibilizados e nada melhor do que trazer esses cérebros que estão com a informação fresquinha na cabeça para construir essa informação e aí ainda assim participarem desse grande movimento em prol do conhecimento livre então esse é o convite que a gente faz para os educadores e aí voltando aqui na parte de dizer como é que isso foi feito esse é um um trabalho que foi desenvolvido com uma grande ajuda do nosso comitê estratégico né então pensando justamente em como as coisas funcionam no movimento Wikimedia e como a gente valoriza muito a produção coletiva de conhecimento a gente organizou um comitê com vários membros sêniores da educação no movimento Wikimedia ao redor do mundo para que eles pudessem nos orientar sobre o conteúdo que a gente estava produzindo né então foram sete pessoas a Adriane a Bucola Bucola o Felipe a Flávia Varela a Liana a Luizina e a Sofia que nos ajudaram ao longo desses meses orientando e nos direcionando sobre o que eles achavam que deveria ser colocado no conteúdo desse curso para atender não só os os interesses dos educadores mas também os interesses da comunidade Wikimedia né isso é fundamental também que a gente é fizesse um curso que desse conta do que é fundamental que essas pessoas saibam quando elas estão entrando no universo Wikimedia então vocês veem que o pré-lançamento a gente ainda não tem as informações aqui certinhas de todos os membros a gente está num momento de coleta mas em breve terá as informações aqui sobre todas essas pessoas que participaram muito sem mencionar também esse time incrível do Equimovimento Brasil que foi responsável por todo esse conteúdo né a gente também vai ter uma aba dedicada a encontros então periodicamente a gente vai ter uma série de encontros síncronos em que a gente vai trabalhar uma dessas questões que são abordadas nas unidades então vai ter uma lista aqui dos próximos encontros para que as pessoas possam se programar para poder frequentar esses encontros nesses encontros a gente vai ter tutoriais a gente vai ensinar vai colocar a mão na massa vai tirar dúvidas ajudar em questões específicas relacionadas às problemas específicos que os educadores tenham e a gente também vai ter um momento específico da semana em que a gente vai estar disponível online aqui no Zoom para tirar dúvidas sem necessidade de agendamento então a gente chamou isso de office hours que é esse horário que a gente vai estar disponível e se a pessoa que quiser falar com a gente basta entrar no link que está disponível aqui na página e a gente vai estar lá dentro desses horários pré-determinados também temos os e-mails de contato que vocês podem acessar para conversar com a gente e por fim a gente tem uma aba para organizar o voluntariado então as pessoas que desejarem ter um voluntário para ajudar nesse processo seja um voluntário presencial um voluntário remoto ou que queiram mesmo se disponibilizar como voluntários para ajudar os educadores nesse processo podem se inscrever aqui e nós da equipe do movimento Brasil vamos organizar essa essa relação então é isso gente esse é o e-conecta a gente espera que vocês façam muito uso dele nos próximos meses anos talvez que vocês que eles ajudem vocês né no dia a dia e apesar de ser um curso que foi pensado para o professor universitário e esse professor que está ligado à extensão universitária ele não é exclusivo para esses professores né então qualquer pessoa que quiser aprender tem também uma série de tutoriais né então deixa eu mostrar aqui para vocês por exemplo os tutoriais né mostrando um passo a passo faz um tutorial mostrando um passo a passo da edição nesses quatro projetos que a gente trouxe aqui para o curso né então o Wikipédia o Wikidata o Wikimedia como o Wikiversidade que vocês podem acompanhar então ajuda também as pessoas que estão chegando no movimento ajuda as pessoas que estão conhecendo um novo projeto que nunca tinham editado antes né então não não achem não pensem que esse é um curso apenas para educadores né ele também está aí para ajudar vocês da forma que ele vocês acham que ele possa ser útil tinha mais uma coisa que eu queria dizer para vocês a respeito do curso então nós estamos finalmente de fechar o curso né ele vai ser lançado na semana que vem então vocês vão ouvir bastante sobre ele nos nossos canais nós vamos mandar para vocês os links vamos consultá-los também para saber a opinião de vocês e acho que é isso muito obrigada e agora vamos olhar aqui o chat para ver as questões eu estava compartilhando a página do Conecta temos só uma questão do Thaís se é possível realizar apenas algum dos módulos sim é um curso que está inteiro na Wikiversidade né então ele está completamente aberto não é necessário se inscrever para acessar esse conteúdo a inscrição ela é necessária para solicitar certificação né então você pode realizar qualquer um dos módulos de forma independente na ordem que vocês quiserem a gente recomenda que vocês comecem pela introdução por motivos óbvios e que sigam a ordem proposta do sumário porque a gente acabou fazendo no texto uma relação entre entre essas unidades né mas nada impede vocês que vocês façam o conteúdo na ordem que vocês quiserem então por exemplo ah eu estou com pressa eu preciso pensar num projeto de extensão para agora e eu quero trabalhar com Wikidata vai lá faz o módulo do Wikidata resolve o seu problema e depois você volta com calma e faz todo o conteúdo com calma para obter a experiência completa então pode sim fazer apenas um deles mas a gente sempre recomenda que vocês façam todos alguém tem alguma questão quer fazer algum comentário Caroline quais são seus planos para atividades universitárias com seus estudantes em relação ao registro patrimonial do Mato Grosso por exemplo no It Loves Monuments ou no It Loves Cultura Popular Éder eu achei que haveria mais engajamento dos alunos com a parte das imagens no It Loves Monuments tanto que comecei com a Amanda justamente pela primeira oficina foi do It Commons achando que eles iam se interessar bastante por essa parte mas eu não sei se eles não tiveram interesse ou se eles não entendem que que o concurso enfim não houve engajamento dos alunos na no concurso de fotografias é infelizmente inclusive na parte de das imagens de natureza né do último concurso eu acho que quase nenhum deles enviou e de novo nesse também apesar de eu ter enviado a lista enviado né a participação não houve participação eu imagino porque pelo meu dashboard eu não encontrei nada então o que eu venho fazendo é incentivando que eles façam mas como nesse nesse momento eu ainda tô deixando tudo muito livre pra eles decidirem né o que fazer dentro do projeto não houve engajamento deles eu fiquei surpresa também achei que haveria por conta de né de uma geração muito imagética eu achei que eles eles se interessariam mais mas não aconteceu talvez se eu colocar como uma atividade obrigatória talvez porque no início do projeto eu fiz isso né era necessário se cadastrar no dashboard e subir uma imagem no Commons né isso foi obrigatório pra começar às vezes se a gente colocar uma atividade obrigatória assim em um mês né obrigatoriamente é necessário subir a imagem pra que isso talvez se torne uma cultura assim entre eles né eu vejo que eles sobem imagens agora mas imagens mais aleatórias assim o concurso de fato não não teve engajamento entre eles talvez cultura popular também porque eles vêm demonstrando né eles me apresentam que verbetes muito de temas muito próximos a eles né em Cuiabá e no Mato Grosso a gente tem o ciririco e o uru que são dois ritmos populares e os verbetes são bem enfim os verbetes estão bem ruins ainda é um que a gente vai se debruçar certamente sobre eles porque é um tema que está muito presente em Cuiabá né é um ritmo tradicional meio folclórico mas é muito presente ali entre eles então talvez o cultura popular chame mais atenção deles porque a partir de monumentos de fato eu não não ouvi né como eu disse eu queria muito que a gente conseguisse no dia 30 ir ao sítio arqueológico que consta no município de Jangada que é o único tópico ali na cidade de Jangada que é vizinha Cuiabá para ver se a gente consegue algumas fotos desse sítio arqueológico mas ainda não é certeza que a gente vá mas eu acho que talvez né fazendo essas atividades mais enfim de levá-los até os locais talvez faça mais sentido depois eles colocarem as fotos por enquanto é uma coisa que eu tô pensando ainda em como resolver Felipe Muito obrigado Carolina eu queria saber eu tentei entrar aqui no site da inscrição eu não sei se eu perdi esse momento mas não tá funcionando quando que começam as inscrições? Verdade vai ser segunda-feira que bom que você tá interessado Felipe vai ser segunda-feira a gente tá aguardando pro lançamento né a gente vai fazer esse lançamento especificamente na terça-feira daí você pode voltar que com certeza vai vai tá aberto pra inscrição ainda faltam uns detalhezinhos e por isso que a gente tá chamando de pré-lançamento eu acho muito muito bacana o projeto não aproveitar que ninguém falou a nada aqui né é eu acho muito bacana o seu projeto Carol eu vejo eu tenho acompanhado bastante né o Instagram que vocês criaram e eu acho muito bacana justamente por isso porque os seus alunos parecem estar engajados muito em algo que é uma temática que os move né então eles é bonitinho demais vê-los indo juntos tirando as fotos e criando o crachá né você vai criando também é acho que esse senso de comunidade um pouco da turma também né eu acho que é algo tão necessário nesse pós-pandemia eu não sei se se eu tô sendo meio poliana aqui mas eu acho que é tão legal você sabe reunir todo mundo sair pra tirar as fotos e ter esse objetivo comum da turma de criar o conteúdo sobre a cidade sobre o estado o que você acha sobre isso? eu queria muito Amanda ter conseguido agora nesse mês organizar uma ida ao centro histórico de Cuiabá nosso problema é que assim nove horas da manhã tá quase 40 graus agora em Cuiabá então tem sido difícil fazer ou seria muito cedo extremamente cedo tipo sete horas da manhã e aí é muito difícil né tirá-los sete horas da manhã num sábado pra fazer esse tipo de atividade mas é porque começamos o projeto no agosto e setembro são os meses mais difíceis mesmo de calor e seca na cidade e isso vem refletindo nas fotos a gente não vai conseguir nesse momento se organizar pra tirar fotos do centro histórico que tem lugares muito interessantes muito que valeria muito a pena a gente colocar imagens mas por enquanto a gente não conseguiu e é isso é uma questão climática mesmo de muito calor nos últimos dias e essa semana então eu não tô lá mas eu sei que já tá chegando a 42 e não tem como a gente se organizar pra tirar fotos nesse momento mesmo as partes naturais como Chapada dos Guimarães as cachoeiras estão até menores assim tá um período de seca e de calor muito grande mas de fato vem havendo essa esse esse essa amizade assim entre alguns deles né então eu tive uma uma pequena conversa com o João e ele me enviou que eu pedi pra ele me enviar os primeiros dados sobre sobre o Mato Grosso e eu mostrei pra eles a falta por exemplo de verbetes de mulheres matogrossenses a gente quase não tem biografia então houve quatro três ou quatro alunos que se reuniram então a gente vai procurar essas mulheres pra escrever sobre elas né eu falei ainda falei pra eles tome muito cuidado com biografia de pessoas vivas tome muito cuidado aí com com as notoriedades que a gente precisa vocês sabem mas eles estão se organizando a gente tem quatro verbetes já sendo construídos e estão sendo feitas pesquisas porque eles se organizaram então eu vou chamar fulano e fulano a gente vai junto procurar biografia de mulheres né outros já não já fazem mais né sozinhos como esse que eu falei da da terra indígena né que do nada me enviou um verbete completo pronto que ele fez sozinho então eles estão se organizando dessa forma e vem dando certo desse jeito né quando eu dou uma cobrada assim de alguém que tá muito sumido aí uma pessoa percebe que não vai continuar ou ela se engaja em alguma coisa né mas o controle tá sendo feito dessa forma e acho que tá bem legal mesmo isso foi uma das recomendações do comitê e que a gente tentou colocar ao longo do e conecta que é mostrar essas outras possibilidades né porque quando o educador pensa em usar os projetos Wikimedia com os estudantes pensa logo em colocar os estudantes pra editar verbetes né e aí às vezes não tem o tempo necessário às vezes os estudantes não estão tão engajados às vezes é é uma turma muito grande que pra poder avaliar um verbete de cada um dos estudantes não haveria tempo hábil e aí acaba sendo desestimulado ah não vou mexer com isso agora né e aí uma das das recomendações do comitê era trazer essas outras opções pros educadores né e a caminhada fotográfica que é o que o que vocês tem tem feito é uma atividade relativamente simples e rápida né porque ela ela demanda um planejamento muito menor do educador tanto o planejamento pré-atividade quanto o engajamento do educador no pós-atividade é muito menor em comparação com a atividade de edição de verbetes né e ela tem um potencial enorme que é esse potencial de ilustração né então assim é um absurdo a gente pensar que existem monumentos no Brasil que não tem fotografia na internet sabe assim é um absurdo mas existe né e através de uma atividade simples como essa a gente consegue fazer uma diferença enorme a gente consegue trazer uma contribuição enorme para a internet de forma livre ampliando o conhecimento e com um engajamento do educador relativamente pequeno né em comparação a por exemplo a edição de verbetes e aí às vezes através dessas pequenas ações que o educador vai fazendo ele vai se estimulando a querer se engajar em outras né eu sei que não é esse o seu caso que as suas caminhadas fotográficas estão ligadas juntos a produção de verbete né mas tem às vezes alguns educadores que optam por começar apenas fazendo uma atividade de caminhada fotográfica e encerrar por aí pronto e ainda assim é uma atividade que gera um impacto enorme né se a gente for pensar então eu acho que é muito bacana esse trabalho que você está desenvolvendo porque ele também apesar de você salientar sempre que está no início né de que vocês ainda estão começando ele mostra as várias possibilidades que é possível né acho que agora a gente tem só que te introduzir a Wikidata pra você fechar aí o pacote completo porque eu acho que o seu projeto ele consegue abarcar as várias possibilidades né de usar os projetos Wikimedia deixa eu ver um comentário aqui do João caminhada fotográfica útil para estratégias de educação patrimonial e a cultura do inventário participativo são práticas basilares da participação cívica e da crítica cidadã verdade quer falar um pouquinho João sobre isso não só um comentário aqui enquanto eu ouvi a vocês mas eu gosto muito também da ideia da caminhada fotográfica porque estabelece uma relação dos estudantes com o seu espaço numa mediação pedagógica que faz com que eles reflitam sobre o espaço como é que ele é ocupado quais são suas disputas qual é o direito à cidade enfim é realmente nesse aspecto que a gente disse que editar a Wikipédia tem um impacto social aqui é um impacto duplo tem um impacto social porque a foto vai ser carregada e vai ser uma ilustração e vai ter milhões de visualizações mas também tem um impacto social que muda a perspectiva desse estudante e dessa estudante em relação até ao seu próprio espaço mais imediato ou nesse caso a compreensão das riquezas históricas naturais em jangada que ainda não estão documentadas e que precisam ser documentadas e porque não estão documentadas como é que a gente documenta enfim tudo isso também é um aprendizado incrível para uma pessoa em fase de formação até o próprio debate sobre o que é considerado patrimônio o que é considerado cultura o que merece ser conhecido numa perspectiva mais decolonial que a gente pode pensar e trabalhar a partir dessas atividades é só para dar um exemplo aqui a Camília acabou de entrar aqui ela é uma aluna do curso que foi ela responsável pelo museu de museu do morro da caixa d'água que eu comentei e foi ela que logo depois me escreveu professora já tem um monte de etiqueta lá que a gente faz então como eu disse que a gente está aprendendo juntos o Camília está aqui para não deixar mentir que estamos nos adaptando ainda aprendendo a construir os verbetes mas é também uma aluna que está fazendo o verbete da própria cidade também então ela vem trabalhando em paralelo com a cidade dela eu não sou de Mato Grosso então os alunos às vezes me trazem alguns municípios que eu não conheço e aí a gente eu aprendo com eles e ajudo a construir os verbetes e temos alunos assim bem engajados e a Camília está de parabéns no engajamento dela no projeto foi ela que fez o museu da Caixa d'Água lá então se vocês entrarem e quiserem ajudar ali nas referências fiquem à vontade e a gente está super aberto aí né Camília a melhorar aquele verbete porque é um lugar muito importante na cidade um museu enfim que recebe projetos culturais mas que não existia nada sobre ele ainda na UIC então Camília acho que a Camília entrou inclusive esse horário talvez porque às vezes a gente se confunde muito ainda com as divulgações por conta do horário em Cuiabá então eu não duvido que talvez ela tenha entrado agora por conta disso mas é isso gente tem sido bem interessante ah lá eu sabia porque eu também me confundo muito com a Camília ainda eu sempre coloco os dois horários na minha agenda porque eu me confundo com os horários de São Paulo e a Fabiana perguntou ali no chat a questão do preconceito com a UIC e eu acho que é por isso inclusive que eu venho trabalhando com textos acadêmicos com eles para eles verem que é um projeto que vem sendo construído há muito tempo por outros professores no ensino superior porque no ensino médio eles recebem uma carga de preconceito muito grande dos professores contra a UIC então mostrar que esses trabalhos acadêmicos existem que eles são sérios que eles vêm ocorrendo em diversas instituições públicas do país faz com que a gente tenha um embasamento teórico necessário mas também que eles consigam se posicionar caso seja necessário alguém vir perguntar para eles porque eles estão trabalhando com Wikipédia no ensino superior e existe o mesmo preconceito existe o meu departamento não encontrei nada parecido mas a gente sabe que mesmo no ensino superior é comum que isso aconteça então eu acho que embasar as nossas discussões também com a parte teórica é importante para eles para eles terem acesso a essas outras discussões que vem acontecendo por exemplo o texto do Lucas que fala sobre as disputas acerca da ditadura dentro da Wikipédia como que isso funciona como que essas disputas que acontecem no nosso mundo fora da internet impactam a construção de verbetes da Wikipédia eu acho que também é por esse caminho a gente não pode deixar a parte teórica de fora mostrar que isso vem sendo discutido não foi algo que eu inventei que acontece só ali demonstrar que isso está ocorrendo em várias partes é fundamental na minha opinião para que a gente tenha como defender nossos projetos caso seja necessário e o incentivo também para que a gente continue produzindo escrevendo sobre isso também academicamente acho que tem muito trabalho muito bom escrito em português mas ainda a necessidade de que a gente siga escrevendo sobre as potencialidades pedagógicas e sobre esse impacto social dos projetos Wikimedia dentro da área das humanidades digitais mas não só e que tem uma relevância enorme porque é isso ainda há uma resistência muito grande na academia e muito dessa resistência é um preconceito burro eu acho que preconceito burro é até um me fugiu a palavra quando você está falando a mesma coisa duas vezes até redundante redundante obrigada o preconceito burro redundante mas nesse caso acho que é mais redundante ainda porque é um desconhecimento mesmo das propostas um desconhecimento mesmo das potencialidades e vamos ver espero que o seu projeto acho que está informando novos Wikimedistas está mostrando para os seus pares e para outros pares também não só da UFMT e não só da história mas de outros cursos de outras universidades o que é possível fazer espero que também ao longo do tempo o UIC Conecta também sirva um pouco para ajudar nesse ponto de ir quebrando um pouco essa resistência mostrando essas possibilidades para que a nossa rede siga crescendo eu acho que quanto maior for a rede de educadores usando os projetos Wikimedia como ferramenta pedagógica melhor o conteúdo vai ficar e menos necessidade inclusive dos professores terem preconceito com os projetos Wikimedia então acho que estamos aí juntos nessa batalha mas acho que tem sido uma batalha que a gente está seguindo para frente eu acho que tem ficado mais fácil acho que tem melhorado acho que tem cada vez mais pessoas se interessando querendo participar querendo usar os projetos Wikimedia não só na extensão mas também no ensino e a gente está aí também nós do Movimento Brasil seguimos a disposição também para ajudar essas pessoas ajudar esses educadores a fazer essa entrada no universo Wikimedia Camille você pode ficar despreocupada que as oficinas elas são sempre gravadas então no máximo até semana que vem ela vai estar disponível eu vou mandar o link para a Carol e aí você pode reassistir a fala da Carol sem problemas e tem um comentário que o Célio quer fazer uma pergunta para você Carol por favor Célio vocês estão ouvindo? curiosamente o Zoom não quer me deixar iniciar o vídeo aqui por algum motivo pronto bom parabenizar Caroline Amanda pela apresentação e Caroline na verdade nós é a última pergunta mas um comentário assim de realmente estimular o impacto dessas foto jornadas ainda que elas não estejam necessariamente atreladas à criação de conteúdo na Wikipédia ou em outros projetos mas o registro fotográfico do entorno de uma cidade seja de monumentos de prédios ou mesmo da paisagem natural o devido registro e depois carregar isso no Commons eu acho que cria uma outra relação com o local onde a gente vive digo isso de experiência própria quando me dou o trabalho de registrar um espaço no detalhe um monumento no detalhe eu me obrigo a entender quem são aquelas pessoas que estão retratadas ou quem foi o artista que responsava por aquilo quando aquilo foi criado e um às vezes um busto ou um monumento pelo qual eu passava durante anos sem saber direito o que era aquilo ganha uma outra relação o mesmo na questão do mapeamento também existem projetos colaborativos de mapas dos quais a própria Wikipédia se utiliza que também dá para fazer muita coisa na dimensão de recurso educacional mesmo em nível superior como o OpenStreetMap por exemplo que também eu acho que traz uma outra relação mesmo para um próprio morador e um caso que eu sempre gosto de trazer da importância do registro fotográfico é essa imagem de um monumento em São Paulo que eu e um amigo tiramos no caso um amigo essa foto especificamente ele tirou na cidade de São Paulo de um monumento que não não pôde ser restaurado pela ausência de fotografia o monumento foi vandalizado foi roubado e existe uma mensagem da própria prefeitura esse espaço foi ocupado originalmente por uma placa de bronze com uma representação da primeira missa em São Paulo a placa foi furtada em 2004 vejam que não foi nem tanto tempo no passado e não foi possível reproduzir devido a insuficiência de registros então ter um histórico de fotografia também para o bem ou para o mal às vezes lamentavelmente eu tenho um registro de históricos de vandalismos de um mesmo monumento ao longo dos anos isso é uma dimensão triste do vandalismo em si mas tem uma importância do registro do espaço daquilo que aconteceu e de você possibilitar também o restauro do bem então fica mais uma vez meus parabéns para toda a sua iniciativa mas meu e o estímulo também para as atividades às vezes até muito mais simples assim uma pequena saída fotográfica pode ter um impacto no médio e longo prazo bastante importante velho obrigada nossa muito interessante isso não faz ideia desse monumento e dessa coisa de não ter as imagens para restaurar que coisa louca uma coisa de 2004 tão recente para a gente eu pretendo sim fazer essa caminhada no centro histórico de Cuiabá inclusive eu acho que a prefeitura tem uma opção de nos ajudar com guia o próprio projeto esse Sankofa que eu comentei no início da apresentação ele fez logo no início do projeto deles essa caminhada também então a ideia é de fato fazer esse movimento com os alunos em Jangada esse sítio arqueológico inclusive ele está localizado numa plantação de soja então a ideia também que a gente vai registrar porque a gente não sabe de fato esse sítio vai ficar lá por muito tempo houve tem alguma coisa da Unesco registrada mas ao mesmo tempo está numa área privada a gente tem que pedir autorização para o dono da fazenda e é um sítio que está razoavelmente abandonado pelo Estado pelo que a gente entendeu então também a ideia é registrar isso aí e colocar no Commons porque também a gente não sabe a situação que ele está e quanto tempo ele vai durar coisa terrível de se pensar um sítio arqueológico muito importante para o Estado mas ele está nessa situação então com certeza eu acho que é uma a gente ainda está aprendendo também as categorias de colocar categoria nas imagens às vezes eu pego umas imagens sem categoria e tento ajudar ali mas o Commons ele é mais difícil também a edição depois que a gente publica então a gente também está aprendendo isso mas sim eu pretendo trabalhar com eles essa parte do Commons e das caminhadas fotográficas muito legal o seu depoimento a Sandra comentou aqui no chat a possibilidade de tirar fotos noturnas acho que no caso da plantação não seria adequado porque não deve ter iluminação lá mas que vocês acham que deve estar relativamente abandonado pelo Estado mas no centro de Cuiabá por exemplo pode ser uma opção com a iluminação pública já é possível fazer algum tipo de fotografia e eu acho que é legal também sobre os projetos de ficmídia é que não tem problema você não saber e na verdade a gente nunca sabe tudo então Célio está aqui para não me deixar mentir que Célio é a nossa lenda viva da Wikipédia de que a gente sempre vai aprender uma coisa nova então acho que esse é um grande medo nosso de começar algo sem saber exatamente o que a gente está fazendo mas acho que esse é um espaço muito possível nos projetos Wikimídia as pessoas entrarem sem saber exatamente o que elas estão fazendo eu acho que entrar com a boa vontade entrar com esse espírito de trabalhar para o autoconhecimento livre e agindo de boa fé é o suficiente para você começar a editar e começar a fazer pequenas ações que terão um impacto enorme e esse know-how por exemplo de escolher uma categoria de saber como é que as categorias são organizadas de colocar as categorias lá em Wikitexto que é um pouco mais difícil do que pelo editor visual isso você pode ir aprendendo na prática não é preciso saber fazer isso para poder compartilhar uma fotografia isso é uma grande vantagem da comunidade ser uma comunidade ativa porque você contribui com a foto outra pessoa contribui com a categoria e aí você vai criando esse material que está de acordo com as regras da comunidade mas não necessariamente precisa ser feito todo pelo aluno ou todo pelo professor vamos ver aqui o Adriano está comentando que inclusive o Wikilove Monuments indica tirar fotos à noite para ter uma maior gama de reverências de monumentos então fica a dica para Cuiabá acho que infelizmente o Brasil inteiro essa onda de calor que a gente está passando está desesperadora então para a gente sair de noite para tirar as fotos e dar uma outra perspectiva de ver como é que são seja para denunciar a falta de infraestrutura disponível pelo Estado seja para denunciar a falta de iluminação e de infraestrutura pública Amanda aquela foto primeira do slide que é a estátua de Maria Taquara o aluno tirou uma foto e embaixo dela eu tirei do slide mas no Commons ela está inteira está cheio de entulho de lixo aí ele falou professora mas eu coloco assim mesmo coloco é a situação da estátua hoje não é ela está sendo usada como apoio de caçanduas de lixo vamos colocar do jeito que ela está porque é isso é a situação do monumento naquele momento da foto exatamente por mais triste que seja é importante a gente retratar isso e documentar como o Célio falou se daqui a alguns anos vivermos em um lugar onde não esteja não tem esse lixo onde não tem pessoas dormindo nas ruas a gente tem um registro mostrando como que era antigamente espero que essa seja a nossa percepção e não que seja o contrário de que olha como é que era antes nós pioramos isso é muito bacana mesmo a gente fica também com essa ideia de que uma fotografia ela precisa estar limpa ela precisa estar muito bem certinha sem pessoas sem pichação sem lixo sem sem o movimento da cidade na verdade todos esses tipos de fotografia são muito bem vindos porque mostram as várias faces de um um monumento né bacana alguém tem algo mais acrescentar gostaria de fazer mais algum comentário perguntar mais alguma coisa muito bem Carol mais uma vez muito obrigada deixo aqui o meu meu parabéns pelo seu trabalho porque realmente eu sou sua fã eu não sou só seguidora do Instagram sou seguidora na vida real acho que realmente o trabalho que você está fazendo é muito legal adorei te conhecer pessoalmente em São Luís que pena que foi tão rapidinho espero que a gente tenha outras oportunidades muito obrigada não é Camille ela é maravilhosa acho que é muito obrigada muito obrigada em nome do movimento Brasil por ter aceitado você quer falar mais alguma coisa? eu só quero agradecer mais uma vez o apoio viu Amanda você tem sido fundamental no nosso projeto porque como eu falo todas as vezes eu sou muito iniciante e aí eu corro pra você e se você não sabe você me ajuda com outras pessoas então agradeço muito mesmo a sua ajuda no projeto e ele vem crescendo graças ao apoio do movimento Brasil sem dúvida sem ele teria tudo muito mais difícil sem a participação e o apoio de vocês obrigada que bom que bom que a gente está fazendo o nosso trabalho então é isso pessoal olha muito obrigada a todos vocês por estarem aqui é sempre um prazer realizar essa oficina com vocês a nossa oficina é sempre as penúltimas quintas-feiras do mês então eu espero vocês no mês que vem e tenha uma ótima tarde muito obrigada tchau 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 tchau